Caralho, passeio. Galera, a gente tá acostumado só a gravar MC, pai. MC São Paulo, Favela, Quebrada. E o que que tu é, pai? Tu é MC? O que que tu é? Fala pra gente onde a gente tá, o que você é, o que você canta. Fala pra nós. Então, a gente tá aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Meu nome é Gustavo Sagaz, sou da Paraíba, de João Pessoa. Vim aqui pra faixa do meu parceiro MC N10 e, caralho, eu tô com o homem aqui, né? MC N10, ele é de São Paulo? MC N10, ele é aqui de Natal. E tu não é o MC? Não, é porque lá na Paraíba a gente não tem essa pegada de chamar o cantor de MC, mas o que a gente faz é praticamente ser um MC também. E tu é o que aqui? Cantor? Só cantor mesmo. E a minha música mais curta daí, cara, estourou caralho, o Whindersson Nunes, todo mundo gravou com minha moça aí. Cadê o loló? Ah, ah, me dá o loló? Ah, ah, cadê o loló? A música pegou pra caralho, os caras tudo cantando. Canta uma pura aí, pai, sem cesso. Uma pura? Ixi, pai, não tenho não, minha música é tudo pesadora, pai. Não, a pura que eu digo é a que você mais curte, é. Didi e MC de fora? Sua, pai? Sua? Minha? Pô, mãe, pior que minha música é tudo... Não, viado, pura, é tipo assim, canta a sua melhor música. É, cadê o loló? Então canta pra ela. Essa aqui é lançamento pra estourar no carnaval Tomara que os homens não venham me dar geral Tô cheio de flagrante no bolso, tem zero cal Pega o zero cal, espreme na latinha E dá uma balançada, depois ó, chupadinha Cadê o loló? Ah, ah, me dá o loló? Ah, ah, cadê o loló? Tá ligado, pai, só agradece a oportunidade de todo mundo junto. É isso aí, você tá da Paraíba, pai? Da Paraíba, de uma pessoa, Gustavo Sagaz, quem puder daquela força tá ligado, né? É isso, pai, e tu, pai? Rodriguinho representa, pai, diretamente aqui mesmo, dentro da Cidade de Natal MC ou cantor? Cantor, mano É isso, pai? É, Rodriguinho representa Então, agora a pegada bregadeira, né? A rochadeira, que é uma coisa mais aqui do estado do Rio Grande do Norte E assim... Falou seu vulgo, pai, não falou seu vulgo Gustavo Sagaz, Gustavo Sagaz Falou, né? Que quebrada que tu é? Paraíba, mas tem uma... Paraíba, de João Pessoa, de João Pessoa da capital Isso mesmo, só pra ficar Filho de João Pessoa Pois é, pai, e aqui o Rodriguinho representa na voz, diretamente em Natal Canta por aí O homem tá fortalecendo aqui, o Rodriguinho, daquele jeito, pai, não sei nem o que dizer, meu irmão Canta por aí, pai Ó, música nova do Rodriguinho representa El Gera Música assim, ó Tá ligado que El Gera Ela vem da Zona Sul pra curtir na minha favela Vem da Zona Sul pra curtir na minha favela Pau nela, pau nela, pau nela Ela gosta do favela, tá ligado, né? Tem pra ninguém, é salvável Que ele jeito Tu tem alguma consciente, pai, igual o Fã de São Paulo, umas paradas assim, não? Tem sim, tem sim, pai Tem uma assim, ó Se chama Meu Combustivo, Minha Fé Essa música do Rodriguinho representa uma música que eu gosto bastante E foi bom você ter perguntado agora Que tô nervoso, mas eu vou fazer ela É assim, ó Ontem fui de moto, hoje tô de carro Um dia foi de a pé Ninguém botou fé No pobre coitado Que veio de baixo Hoje compro o que quer Fui criticado muito no passado Ignoraram minha fé Muitos pedem ajuda, mas não querem ajudar Poucos agem com pureza Ninguém esconde o brilho de quem nasceu pra brilhar Isso eu tenho certeza Nós é desse jeito mesmo Se bater de frente já sabe qual é Nós é desse jeito mesmo Meu combustível, Minha Fé, tá ligado? Meu combustível, Minha Fé Cantora Rio Grande do Norte É Solteira? Sim Ó, não ganhei, gente Cheio de tatuagem, deixa eu ver Rio Grande do Norte, Natal, não? É, Natal, daqui mesmo Bora aqui mesmo E tu canta? Canta o quê? Bregadeira Bregadeira, pai Bregadeira, Bregadeira Você é cantora, MC ou sua cantora? Sou cantora Então canta aí Tem um feat aí, pai, na pista aí, ó Canta puro aí Onde ele representa e Duda Pressão Tem um feat aí Duda Pressão aí? É, Duda Pressão Canta aí pra nós ouvir Uma música que bateu o meu milhão Tá estourada aí Quanto você tem aí? Eu tenho 19 Fazer vídeo Gaguejou, hein? Gaguejou, tá valendo Mas infelizmente aqui do RN O povo não valoriza muito cantora mulher Mas a gente valoriza, pô Ele vai pra São Paulo agora, né? Vai pra São Paulo Vai pra sua temporada É isso aí Tem essa música aqui, ó Me hegemando no quarto E me botando de quatro Daquele jeito safado Tipo cachorro malvado Então bota Só botadinha Com pressão na pepequinha Só botadinha Com pressão na pepequinha Tá ligado Estou nóis também Vamos fazer o feat E essa parada aí é só no Batuque No Beach Nordeste É Uma coisa bem, tá ligado Tem uma certa mistura, né mano? Uma bregadeira Tem uma Porque assim Os produtores daqui Sempre tem alguma coisa Autêntica deles Então assim Dá aquela misturada E fica uma coisa diferente, tá ligado? A ideia bem ché Canta outra aí Quer cantar outra? Essa nova aqui eu vou fazer com ela Com ela? Isso, é Uma música minha agora Duda Pressão O Rodrigo representa É assim Ela vai na praia com as amiguinha Passa o dia todo gravando dancinha Posta foto de biquíni Mostrando a marquinha Nos stories tá bombando Um milhão por dia Essa novinha foda Só me dá perdido Se eu mando um mensagem Não me dá atenção Quer atenção Eu te dou atenção Só não vale negar meu pedido Forte, 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 forte E aí, pai? Acaba com o dia É top Pesada, né mano? Vai passar um clipe, né? Mas o Rodrigo representa É o que, pai? Duda Pressão Cantor, pai? Tá sorrindo o tempo todo, pai Qual foi? Parece com o Rian Tá bem, pai? Solteiro? Solteiro Inumina ele Casado, pai? Gaguejou, pai Gaguejou, pai Você ilumina ele, pai Casado Gaguejou, pai Por que você gaguejou, pai? Casado Mas cadê a aliança? Qual foi? Não, não ouço não E canta o que, pai? Canto É o trem Canta Canta aí, irmão Que bombom aí Mas quem mandou Tu dá pra nós Tu se fudeu Nosso bonde destrói Pensando bem É o que nós tem Um monte de safada Querendo sentar também É o trem Tu nasceu em Natal, pai? É Reni? Foi Natal, RL E tá na correria aí? Tá na correria aqui Qual que foi a música Que mais bombou? Essa aqui E Capa Louca Bateu quantos? Deu um milhão Capa Louca Acho que a gente já tem Mais de um milhão De visualizações Em toda a plataforma E o que que falta, pai? Pra dar aquela empurralzinha Lá, pum Falta a oportunidade, né? Tamo aí, pai A oportunidade Tamo aí Acho que a gente já Tocou muito a música Na mansão lá As meninas mandavam As meninas mandavam muito Essa música É o trem O Kevin também Já mandaram cantando Sério mesmo, pai? Foi O Daniel já mandando Pra mim já Então é isso, galera Tamo aqui Rio Grande do Norte Gravando Brega Funk Não é Brega Funk Não é, mano Você vai ter a oportunidade De conhecer agora, né? Você vai conhecer a nossa pegada Tenta outra, pai Talvez é diferente Puxa por aí Uma diferente, pai É sua, pai? Se você... Não, 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 pai Tem que falar agora, pai Não, 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 não Não, não, não E tu, pai? Qual foi a última vez que... Oita à noite Oita à noite Ontem à noite Casado, né, pai? Casado Deixa ela quieta, pai Deixa ela quieta, pai Não deixa eu calmar a mulher não Que ela tem um compromisso ali Mas tá... Com quem, pai? Com tudo? Com ninguém, não Deixa... Deixa terminar as gravações Que a gente diz, amigo Com o quê? Fala com nós agora Agora eu fiquei curioso Só pra galera aqui Eu posso dizer? Pode dizer Galera, vocês fiquem Despreocupados Que eu vou encaminhar uma aqui Pra fazer um negócio ali na tal Mas só a gente que sabe O quê, pai? O quê, pai? O quê, pai? O quê, pai? O quê? O quê? Outra? Fiquei curioso agora Eu também, pai Desenrola aí, pai Desenrola Vamos conversar ali, pai? Chega aí Calma, pai É fácil assim Pelo menos togura, porra Mas se o Mery Gustavo Sagaz Eu faço as coisas aqui Então vai lá no ouvido dela Se ela falar assim Se ela falar assim Não, ela coloca a sua cabeça Eu vou só gravar Fica filmando Fica só gravar Eu vou resolver assim, ó Eu que resolvi Eu não resolvi não A bilheteria não Quando é da casa Eu vou falar com a menininha Lá, vá Ela não baga na sua cabeça, não, pai Tu acha que não? Não sei Não sei Eu falei pra ela que o Lula Sei eleito em 2022 Ela falou que isso Chega lá Se eu tomar falo, tomou, porra Fala lá no ouvido, mano Demorou Mas tu mesmo Fala as ideias, né? Fala as ideias, mesmo Não sei o que o Lula O que que tu falou pra ela, pô? Tu falou pra ela assim, eu vou te dar 100 reais depois? O que que ele falou pra tu? Fiquei curioso. Falei alguma coisa, de Lula falou assim. Não, não, não. A de Lula foi a primeira, agora a segunda foi aquele tiro, tá ligado? Que eu mato ou morre. E matou e morreu. Foi isso mesmo que ele falou? Deu certo, deu certo. Deu certo? Foi. Deu certo, pô. Te devo uma, pô. Que foi, pai? Caralho, tu gargantou? Eu sou casado, eu sou... Deixa eu falar uma coisa aqui sobre os artistas. Deixa eu falar. Aqui, tipo... Ele é da Paraíba, né? Certo. É da Paraíba, é. Nós três aqui do RN. Certo. Somos os cantor mais que, tipo, talcando os paredões. Certo. São uma coisa que o povo não valoriza. Dá uma oportunidade. É sério, pai. Você tem uma oportunidade. Sabe qual é isso aqui, pai? Um dia eu trombei um cara. As pessoas não dão valor. No jiu-jitsu. Boa, Duda. O cara ganhou 100 mil seguidor, pai. Ele tava pedindo dinheiro no farol. Aí eu postei ele. Aí eu falei, mano, quantas pessoas viram o cara e nunca postou? O custo tá nada. É verdade, mano. Essa é a ideia. Ei, parceiro, mas é por isso que Deus abençoe a gente. Mas agora, mas... Aqui no RN, só temos um defeito. As pessoas valorizam cantores de fora. De fora, é verdade, mano. Mas é o seguinte. Tem muita joia aqui. Faz isso aí, parceiro. É uma coisa meio que, tipo assim, ó. Eu chego aqui, eu sou um pouquinho valorizado. Mas quando vocês vão pra Paraíba, quem é mais valorizado é você. Vocês estão entendendo como é? Em casa, a gente não valoriza. O Santos no caso não faz milagre, pô. Ele não tá aqui, não. Manda uma mensagem pra ele. Fala, o Toguro vai ajudar na imagem de todo mundo aqui. E o Toguro com a porcentagem, pai. Vamos ver o que que ele fala, pai. Ai, obrigado, pai. Que nós vai jogar... Vai ajudar na tua imagem, 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 pai. Você sabe o que é isso, Toguro? Porque eu peguei uma casa aqui de conteúdo e nós vai meter marcha, pai. Uma coisa que as pessoas falam. Já liga agora aí, pai. Fulano. Alô, Brasil. RN no topo. Liga pra ele aí, pai. Acorda o cara aí, pai, seu empresário. Se liga as produções. Acorda ele aí, pai. Minha testemunha é a galera do Insta. Como que é o nome dele, pai? Aí vem as produções. Rafael. Rafael, acorda o Rafael aí. É o seguinte, sem mais remédio, eu não tô com o homem. Tamo junto, pai. Fala pra galera quem vai ser meu empresário aí. Fala não, fala não, fala não. Deixa eu, deixa eu. Calma, rapaz, vai uma confusão. Brincadeira. Deixa eu. Toguru tá aqui, Rio Grande do Norte, Natal, gravando os meninos aí, ó. E nós vai ajudar. Tamo junto. Independente de porcentagem, brincadeira, nós tá ajudando. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Com o passado, é muito dinheiro, tem muita fama, não é humilde, mas você é humilde pra caramba. É isso aí, pai. É isso aí. Você não sabe. Eu vou levar ela, pai. Eu vou levar ela. É a primeira vez, ó, mano. Pode pegar, pode pegar a fita. Rodriguinho representa aí o graças a Deus, desde os meus 15 anos que eu canto, mano. Ninguém nunca sacou a câmera, pai? Não. Tem muito, não, se ligue só na fita, mano. Pega a visão. Música foda, que a galera toca e, tipo assim, foi a primeira oportunidade que o cara que chegou da mídia e botou assim o telefone, assim, ó. Tá aí, pai. Diz aí, é tanto que eu gaguejei, velho. Nunca gaguejei assim na fita de ninguém. Mas, mano, a verdade é isso aí, tá ligado, parceiro? A oportunidade que muita gente... Pai, fica longe um pouco. Entendeu? Tô casado, pai? Dá licença. Pai, é minha amiga, é minha amiga, é minha amiga. Não tem amiga aqui, não. Eu tô ouvindo, tô olhando de... Não tem que ter amiga aqui, não. Viva pra lá, pai. Minha amiga, minha amiga, minha amiga. Vai pra lá, pai. Vai pra lá, pai. Amor, damos, velho. Mas tem a distância, tem a distância. Já gaguejou no começo e agora, né? Dê um abraço histórico. Meu amor, meu Deus. Não, não, não. Dá um ligo, tu tá falando uma motivação e ele tá assim, pai. Segura. Gordinho folgado do caralho, gordinho. Todo mundo falando coisa boa e ele tá aqui, ó. Agarrado. Já gaguejou no começo, né? Aí... Ô, mano, eu vou mandar um salve pro Rayan lá, velho. Pegou a fita aí, né, Tô, gordo? Pegou a fita do que eu falei, né, mano? Posso mandar um salve pro cara lá? Já te gravaram já, pai? Meteram a câmera assim, falou, fala. Mano, o único cara que, tipo assim, de verdade, que chegou pra mim, deu uma oportunidade quando eu tava muito começando, foi o Gabriel Diniz, tá ligado? Caralho, pai. Que Deus... Mano. Já trombei ele. Mano. Ele queria pré-treino, pai. Acredita? Ele treinava. Que Deus tenha... Porque, tipo assim, mano, foi o cara que chegou e falou assim, mano, seu MC da Favela e pá, mano, mas você vai descer. Eu desci lá, eu toquei no bloco com um milhão de pessoas, mano. Eu puxei... Eu puxei um milhão de pessoas lá. Eu puxei um milhão de pessoas só com essa música, mano. E o Gabriel falou, mano, quer rapagar sua roupa que você vai deixar no bloco lá. Sou eu, mano. Você não vai descer. Vai rapar fora, mano. Você vai escolher sua roupa lá. Você vai tocar com sua roupa. Você foi o único, mano. Depois dele, só você aí agora, mano. O dia é ligeiro, hein, pai? O dia é boa hoje, mano. Tá casado. Cinco minutos depois. Tá abraçado. Tá solteiro. Você manda um aluno pra uma pessoa que é muito seu fã. O nome dele é GDU Produções. GDU. É meu empresário. E quando eu tava na merda, ele me tirou da merda. Ele é o único empresário seu? É. Fala pra ele que o Toguro... Manda uma mensagem pra ele aí. Fala, ó. Toguro falou... Eu tô sem internet. Que quer me ajudar na carreira, pra gente fazer uma sociedade. Grave no vídeo. E ele trabalha com os outros cantores? Deixa eu gravar o vídeo seu. É isso? Como é o nome dele? GDU Produções. GDU Produções? Tamo junto. Encontrei a menina, tamo gravando pro canal. A gente vai fazer um trabalho. Peguei uma casa aqui em Natal pra ajudar a galera. E bora meter marcha. Daquele jeitão. Toma cuidado com ele, só. Que o menino aqui, ó. É ligeiro. É ligeiro, pai. É isso? Tamo junto? É isso, pai? Ei. É isso, pai? Falou com o Rafael já, pai? Mandou a ideia já? Cuidado a emoção que me vieram pra ele, só. É o cremoso, pai? É o cremoso. E o Kevin? O Kevin vai fazer isso agora, o Kevin, ó. É o cremoso. Caralho, pai. Bora, pai. Ele é do MC. MC Iago. Qual que é a brisa? Bora, bora, pai. Mete marcha. Eu vou trazer meus MC pra cá, vocês pra lá. Como foi, pai? Marcha? Marcha. Canta também não, né? Canta. Tamo junto. E aí, pai? Aqui manda um papo, tem um moleque doideira, viu? Aí, aqui... O moleque representa, viu? Pode ser. Vai embora já? Como que é? Você já vai se embora? Não, eu vou lá curtir, pai. Vai, moxa. Eu vou sair ver agora, ó. Aqui tem o show do menino. Todo mundo aqui, ó. Metei a bola. Todo mundo aqui vai mostrar agora o trabalho, ó. No final você diz, pô. Solteira? Sim. Sempre. Você é casado, não? Por quê? Eu não tô sabendo. Com ela, ó. Né? Esse vídeo aqui, ó. A préviazinha da MC que eu tenho mostrei. A galera vai acompanhar o seu Instagram, pai. Olha, me ajuda pra eu botar sem cair, ó. Bora, a gente vai. A galera vai... Que fã, velho. Que fã. Ai, tu tá atacante, meu irmão. Minha amiga aqui, de tempo, viu? Minha amiga aqui, de tempo. Tá bom. Minha mãe é virgem. Bora, bora. Tamo junto. É nóis.